O que é doença renal crônica? O rim, ele tem múltiplas funções de todas e elas são fundamentais para o organismo se manter vivo e funcionando. As principais funções renais é a excreção de produtos finos de diversos metabolismos, produção de hormônios, controle do equilíbrio do hidrelatrolíquico, controle de metabolismo ácido básico e controle da pressão arterial. A doença renal crônica leva a uma redução gradual da capacidade do rim de filtrar o sangue e eliminar as toxinas do organismo através da olina. Quando essa doença renal crônica atinge um estágio avançado, níveis perigosos de líquidos, elotrolitos e resíduos podem se acumular, afetando quase todas as partes do seu corpo. Isso mesmo! Muitas pessoas pensam que toda doença renal leva à necessidade de hemodiálise. No entanto, em sua maioria, quem tem aí não chega a perder completamente a função dos rins e pode continuar vivendo uma vida produtiva. Pode ser necessário apenas alterar o que você comer e adicionar hábitos saudáveis à sua rotina diária para poder ajudar a progredir e proteger os seus rins. Porém, a doença renal crônica é frequentemente progressiva, o que significa que piora com o tempo e os danos aos seus rins causam cicatrizes permanentes. Por isso, o diagnóstico precoce dá doença fundamental para evitar as suas complicações. As complicações potenciais podem incluir o quê? A retenção de líquidos, que pode levar ao inchaço nos braços e pernas, pressão alta ou líquido nos pulmões, que é o edema pulmonar. Um aumento repetido nos níveis de potássio no sangue, que chama de hipercalemia, o que pode prejudicar a capacidade do seu coração para funcionar e poder ser fatal. Doença cardíaca e vascular, ossos fracos e aumento do risco de fraturas ósseas, anemia, diminuição do desejo sexual ou fertilidade reduzida, danos ao sistema nervoso central, que pode causar dificuldade de concentração e alterações de personalidade ou convulsões, diminuição de resposta imune, o que torna mais vulnerável à infecção, a pericardítica ou inflamação da membrana em forma de saco que envolve o coração, complicações na gravidez, danos irreversíveis aos rins, que é a doença renal terminal, eventualmente exigindo a diálise ou transplante renal para poder sobreviver. Nos estágios iniciais, você pode apresentar poucos sintomas da doença renal crônica, tá? Os sinais se desenvolvem lentamente, não são específicos da doença e só aparecem quando os rins começam a falhar. Isso pode acontecer se você sentir comichão, câimbra musculares, náusea e vômito, falta de apetite, inchaço nos pés e tornozelos, muita urina, xixi ou urina insuficiente, problemas para recuperar o fôlego e problemas para dormir. Se seus rins pararem de funcionar repentinamente, que chama de insuficiência renal aguda, você pode observar um ou dos mais seguintes sintomas. Dor abdominal, que é dor na barriga, dor nas costas, diarreia, febre, sangramentos nasais, erupção cutânicas e até mesmo vômitos. Ter um ou mais dos sintomas, as que eu falei, pode ser um sinal de problemas renais graves. Se você notar algum desses sinais, tem que ir no médico imediatamente. A doença renal crônica geralmente é causada por outras condições que já predicionam os rins. Muitas vezes é o resultado de uma das combinações diferentes de problemas. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, doenças do aparelho circulatório, doença renal polísticas, que é uma condição herdada, que é o conhecimento chamado de cistos e doença dos rins, bloqueios no fluxo de urina, uso regular ou longo prazo de certos medicamentos, inflamatórios, esteroides, históricos de doença renal, cigarro, infecções renais e inflamação nos rins. Em relação ao tratamento, não há cura para as doenças renal crônica, mas o tratamento pode ajudar a aliviar os sintomas e impedir que ela piore, que há mudança do estilo de vida, medicamentos para controlar os problemas associados, como a pressão alta, colesterol, a hemodiália pode ser necessária, o transplante renal também pode ser necessário, no caso, se estiver muito avançado. E você também deve ser aconselhado a fazer check-up regulares para monitorar aí a sua condição, tá bom? Em relação ao diagnóstico, como eu falei anteriormente, geralmente não apresentam sintomas, até que os seus rins estejam gravemente danificados. Portanto, a única maneira de saber como os seus rins estão funcionando é fazer alguns testes que podem ter os seguintes, testes de sangue, tá? Que é a taxa de filtração cloberular, estimada, chamada de TFG, que é um sinal de qual bem os seus rins estão limpando o seu sangue. Teste de urina, que é muito importante, verificação da pressão sanguínea. A pressão pode causar doença renal ou também pode ser um sinal de que os seus rins não estão funcionando bem. Para a maioria das pessoas, a pressão arterial normal é 12 por 8, tá bom, gente? É sempre importante estar verificando a pressão, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo, gente. Os vídeos não é para assustar. É uma maneira de prevenir se você tiver algum sintoma semelhante, se você não faz exames aí, periodicamente, né? É o chamado aí daquele exame completo, o hemograma completo. Se você não faz periodicamente, é importante estar começando a fazer, tá bom? E sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já deixa aquele like bacana, comente, se inscreva e participe das nossas redes sociais, principalmente do nosso grupo de apoio do WhatsApp, que eu sei que muita gente quer participar. É só clicar aqui embaixo na descrição que você entra aí, através do nosso link de convite, tá bom? E sempre que tiver aí, sempre que tiver comentários, eu vou lendo os finais dos vídeos o seu comentário, tá bom? Mas como não tem, vou ficar guardando comentários de vocês, tá? Um beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau!